Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, bom domingo, tô gravando isso aqui no domingo, se você estiver vendo hoje, bom domingo. Dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Batemos 800 inscritos, então, pô, muito obrigado pra você que já tá aí acompanhando o nosso trabalho. Preciso chegar nos mil, pelo menos, então, pô, dá uma moral, se inscreve, compartilha o vídeo, dá aquela força aqui. Aqui eu vou trazer um padrãozinho hoje bem bacana de dois tiros pra over 2,5, que nas últimas 12 horas bateu 100%, tá? É, então é o conteúdo que eu espero que te ajude. Antes, deixa eu te falar disso daqui. Eu tô com o meu grupo aqui de máximas e de over 2,5, então, eu não vou explicar direito com todos os detalhes aqui pro vídeo não ficar tão longo, mas o de máximas, ele vai mandar assim, sempre que ele mandar esse sinalzinho pequeno aqui, a gente faz o contrário. Então, under 1,5 significa que é pra gente dar no over 1,5. É, fora marca não, significa que é pra gente entrar no fora marca sim, beleza? Então, ele manda todos esses tipos de análise de vários mercados e também manda o sinal de over 2,5. Over 2,5 pra você entrar normal, entrar no over 2,5 mesmo, tá bom? Mas se você ficar com alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Como é que tá rolando esse grupo aqui? Tá rolando só 5 reais por, é, 5 reais pra você ficar um mês no grupo e testar o grupo. Depois, se você quiser continuar, é só 30 reais por ano. 30 reais por ano ou 5 reais no seu primeiro mês pra você testar. Fechou? Tá dando muito bom, a galera tá tendo resultado incrível, principalmente com o robôzinho de máximas. Máximas é o melhor mercado que tem pra gente trabalhar. Bom, dito isto, vamos lá pro padrão aqui agora do over 2,5 com dois tiros, tá? Primeira coisa que a gente precisa, que vocês precisam, é um site de análise, tá? Não precisa ser esse aqui, esse aqui é o que eu uso. Vou deixar o link dele aqui nos comentários. Se vocês quiserem adquirir ele, ótimo, se não, serve com qualquer um, tá? Eu vou desde o começo aqui, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só pra vocês verem a cara dele desde o começo. A gente vai em horários, muitos horários. Eu vou selecionar aqui o mercado que a gente quer operar, que é o over 2,5. Beleza? Resultado FT, beleza. Eu vou mudar aqui pro modo compacto, porque daí vai aparecer o resultado em todas as ligas. E o que a gente vai selecionar como base é o 4x2 pro visitante, beleza? Vocês podem ver que não é um resultado que acontece toda hora, mas quando ele acontece, ele costuma dar green contando dois tiros pra cima. Vou explicar com mais calma, deixa eu só mudar aqui. Vou over 2,5 de novo. Ô, meu site, me ajuda aí, beleza? Beleza. Então, nossos dois tiros, eles são muito simples. A partir do momento que você achar um 4x2 pro visitante, você vai fazer um tiro em cima e pra direita. Então, vou pegar esse exemplo aqui, deixa eu dar um destaque aqui, que vai ficar mais fácil de entender. Beleza. Então, é isso, ó. A gente achou um 4x2 aqui em cima. O primeiro jogo foi 2x0 pro visitante, e no segundo bateu o over 2,5. Aqui é a mesma coisa. A gente achou um 4x2 pro visitante, já bateu na primeira. Aqui, 4x2 pro visitante. Opa. 4x2 pro visitante. T. Batu na primeira. Aqui também é a mesma coisa. E aqui também. Aqui a primeira teria dado red, certo? A gente vem aqui pra segunda. 3x1. Então, é óbvio que não é um padrão que se repete muito. Mas, se a gente tiver essa constância, né, de ficar sempre nessa assertividade, porra, tá lindo, né? Lembrando que não existe padrão 100% da prova de red. Esse recorte aqui é das últimas 12 horas. Que não vai aparecer agora tão rápido, senão até fazia uma entrada pra gente, pra vocês acompanharem. Normalmente eu sempre faço as entradas, mas esse padrão é muito, muito específico. Então, por isso que é legal você ter um site de análise. Porque se você vem aqui, clica aqui nesse estado 4x2, e aparece esse um aqui, ó. Aqui ou aqui. Que são os jogos que vão começar daqui a pouco. Pô, você já sabe que vai ter uma oportunidade. Você já sabe que dá pra entrar. Então, é isso. Por enquanto é isso, eu vou tentar desenvolver um robô com esse sinal aqui, com essa assertividade. Ah, outra coisa muito importante. Eu vou lançar várias promoções, que eu lanço primeiro no WhatsApp. Então, o meu WhatsApp vai aparecer aqui no vídeo. Me dá um oi no WhatsApp e fala assim, ó, só quero ficar por dentro das promoções. Não quero comprar nada agora, mas eu quero ficar por dentro das promoções. Manda um oi no WhatsApp que você vai ficar salvo lá nos meus status. E sempre que eu postar alguma coisa, você vai ser o primeiro a saber. Beleza? Esse robô aqui, desse padrão, eu vou desenvolver em breve. E assim que eu desenvolver, eu solto ele aqui pra vocês. Mas lembrando que eu vou avisar primeiro, né, quem estiver lá no grupo do... No grupo não. Quem estiver lá nos meus status do WhatsApp. Fechou? É isso, rapaziada. Espero que esse padrão te ajude. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau.